E aí, chegou do trabalho, chegou da faculdade, chegou da night, seja onde for, o que fazer quando chegar em casa? Muitos vão pro Netflix, outros não sabem o que fazer, se tá curioso do que eu vou fazer, vem pro vídeo. Segredo pra ninguém, né? Que é a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa, né? Cafézinho, amaciar um pouco os lábios, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo aqui pra, filmando e colocando aqui, ó, a dosagem tá muito legal, agora, agora sim, calibrar com, como já dizia o nosso amigo ali, Mussum, o Antônio Carlos, Mussum, amaciar os lábios, ó, deixa eu focar aqui pra, focar aqui nessa, 100%, ó lá, caneca pilhada, contém altos níveis de cafeína. Essa que é da boa, né, galera? Eu tô agora igual a pilha Duracell. E já desde já agradecendo aos inscritos, né? Canal Professor Alexandre Lima aí, estamos aí na casa dos 780, 81 inscritos, rumo aos mil inscritos, muito café, muita dedicação, só alegria e sempre que possível aí informações pertinentes, a área de jurisprudência, muita brincadeira, muito café, muita alegria, amizade, né? Eu vou tá deixando um salve aí pra, pra, dê a sua olhada aqui pra trás agora, galera, menino, uma formiga aqui, Trinca, Trinca, acho que Trinca, não sei o que, lá na minha terra tem outro nome lá, meu brother aí, Pé de Cu, quando assistir esse vídeo aí, ele vai saber, Trinca, sem comentários aqui no, no vídeo, beleza? Ó, dá essa bênçada aqui pra... Maravilhoso, cafezinho, tudo de bom. Então, pois bem, vamos lá. Muitas vezes você já chega em casa aí cansado do trabalho, meu, né? Sem saber o que fazer. Alguma coisa você tem que fazer e se preparar que amanhã, logo cedo, logo cedo, não tem esse negócio aí, o despertador vai tocar e você vai dar aquela tapa no celular, coloca o dedo, desliga o despertador, não. Olha, são 5 da manhã, o sol, as nuvens já nos chamam, nos chamam, estão nos chamando pra guerrear. 5 da manhã é minha hora de treinar, cheio de preparado, né? Um pré-treino ali, uma creatina tal, suave e correr pra rotina. Final de semana, pensar no que vai fazer aí, né? Então, é... o incentivo desse vídeo aqui, mas é mais pra agradecimento a vocês aí, essa parceria, né? Agradecer também aí o patrocínio da Gráfica Mag. E... tô aqui, sentado, cafezinho, tudo de bom. Já estamos aí programando o vídeo de homenagem, o vídeo comemorativo dos mil inscritos no canal Professor Alexandre Lima. A gente vai ver. Olha, é tanta ideia que tem, pessoal, para o vídeo de mil inscritos, mas vocês sabem que no vídeo de mil inscritos não vai poder faltar, faltar o... o... olha lá, cafezinho, tem que ter, né? Vou deixando um salve para o meu amigo, querido brother aí, Bill Gay, né? Compartilhar com vocês o quanto eu amo café, né? Quem sabe aqui o canal pegue um patrocínio aí, Maratá, São Brás, patrocínio... Imagina, galera, rico com patrocínio e café aqui. Todo lugar que a gente vai ter café. Então, já agradecendo a vocês mais uma vez, muito obrigado aí, estamos em crescimento. Deixa o like, se inscreve, compartilha. É... fazer o seguinte também, pessoal. Traz aí nos comentários dos vídeos aí, algum tema que vocês querem que a gente esteja implantando aqui no canal, beleza? Como aí o nosso querido amigo Arley solicitou o tema aí de suspensão para dirigir, né? Traz umas perguntas aí, você pergunta, Professor Alexandre Lima responde, certo? Mas, não se esqueçam, o velho cafezinho sempre presente. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.